Porque nós se consideramos um dos melhores conservadores dos pulmões do mundo para todo o povo do mundo. E aí o meu povo sempre na conservação da mata, porque era a nossa alta sustentabilidade. Porque delas nós tiramos as caças para sobreviver, colhemos frutas, fazemos roça para plantar alimentação cotidiana das comunidades. Então sempre veio nessa conservação e que se fazia naturalmente uma queimada controlada das comunidades. Porque enquanto não chovia e molhava bem as folhas, eles não queimavam as suas roças. Então seguidos, os caras seguiam essas ideias muito importantes, inteligentes, que eles usavam, a inteligência deles. Muito mais do que muitas pessoas que estudaram, que são estudadas e que não estão fazendo nada pela defesa do clima, do mundo. Está tendo um desequilíbrio no clima do nosso mundo. Então eu quero que as pessoas vejam o nosso interesse em defender o que resta para o mundo. Porque nós não estamos defendendo o oxigênio aqui não só para nós, é para o mundo. Então as pessoas, ou empresários, ou entidades que apoiam a conservação ambiental, investir na gente que está realmente permanente aqui dentro da nossa terra, para fazer uma boa conservação ambiental. Nós somos pessoas da paz, queremos a paz para o mundo e a paz para a floresta. A paz para a vida do Zawá dentro da terra indígena Laribói e onde existir os índios isolados no nosso país e no mundo.